Salve rapaziada, mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, e mano, nesse vídeo, cara, eu vou trazer mais um aplicativo aqui pra vocês, tá? Que paga gift card e saldo no Paypal, mano, muito fácil e rápido, beleza? Galera, mas antes de começar o vídeo, cara, que já começou, né, deixa o like, tá bom? O like pra vocês, cara, pode não custar nada, mas pra mim é muito importante vocês tá deixando o like pra mim saber que vocês estão gostando dos vídeos, beleza? Por isso, deixa o likezinho aí, mano, pra mim, vai tá me ajudando demais, beleza? Então, o aplicativo, assim que você baixar ele, cara, vou deixar o link na descrição, tá bom? E só pesquisando a Play Store por esse nomezinho aí, é o Popstar que já aparece. Primeiro, ó, assim que você baixar, você vai vir aqui em convite, tá? E vai ter um código aqui, ó, pra você inserir, cara, só você colocar esse código aqui que eu vou tá colocando aqui, ó, pra vocês. Que é tudo maiúsculo aqui, ó, VS2. Vou deixar passando do lado o código, tá? Pra ficar mais fácil, pra ficar mais... Só vocês colocarem esse código aqui, ó, esse código aqui, tá? Que eu vou colocar... Que eu coloquei... VS2JH76. Mano, só você colocar esse códigozinho aqui, tá bom? Você vai tá começando com 300 pontos, tá? Como vocês podem ver aqui, eu já tô com quase 3 reais em gift card. E, cara, pra você poder... Como é que eu digo aqui, tá sacando saldo aqui no Paypal, cara? Ó, você com 22 mil aqui, moedas, você consegue 40 reais no Paypal, rapaziada. Isso mesmo, 40 reais no Paypal. Cara, isso dá muitos diamantes no Free Fire, mano. Já parou pra pensar? E como é que você consegue, cara? Indicando amigos e... Como é que eu posso dizer? Jogando joguinho aqui, cara. No caso é esse aqui, ó. Que você pode tá ganhando moedas, tá? É... Mano, esse jogo aqui é muito foda. Você vai clicar aqui em coletar, vai coletar aqui, ó. Depois só volta e vai de novo pra... Ó, sempre aparece um anúnciozinho, tá? Mas esse anúnciozinho aqui é rápido. Você pula eles, beleza? Então, cara, não esquece de deixar o seu código aí nos comentários. Pra galera tá colocando o seu código pra tá te ajudando, beleza? Esse que foi o vídeo, mano. Espero ter ajudado. É nóis, tamo junto. Até o próximo vídeo. Eu vou deixar o vídeo.